No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você deve fazer quando bater aquela vontade, aquela vontade extrema, aquele desejo muito forte. Antes de eu continuar aqui, já deixa lá o teu ex-soriânico aqui, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você pode ver que a gente está bem à vontade aqui, a gente está em um ambiente de natureza, a gente tem uma cachoeira aqui atrás. E a minha tentativa aqui nesse canal no YouTube e o meu trabalho no YouTube é justamente esse, que você sinta que os meus vídeos fiquem bem palatáveis, bem degustáveis, e que você fique bem em casa mesmo, que você se sinta bem acolhido. E o pessoal tem falado muito disso, que os ambientes, que os vídeos estão todos muito bonitos, e essa é a nossa tentativa aqui, é de cada vez mais evoluir na nossa qualidade, na nossa produção e também no nosso conteúdo aqui. O que fazer quando bater aquela vontade extrema? Aqui eu estou dizendo vontade, para a gente poder se comunicar melhor, é o termo correto, o termo técnico é desejo. Não vou te explicar a diferença entre uma coisa e outra, não é o ponto desse vídeo. Isso talvez eu fale num outro vídeo. Se você quiser que eu comente sobre isso num outro vídeo, você pode deixar aí embaixo nos comentários. Beleza? O que eu quero falar com você hoje? A maior parte das pessoas que me acompanham, que acompanham o meu trabalho no Instagram, as pessoas que eu já atendi, e a minha experiência vem me mostrando cada vez mais, e quando a gente vai olhar o tema, a gente vai olhar o problema mesmo, a gente vê que a maior parte das pessoas, elas acabam caindo na masturbação, na pornografia, na hora em que elas sentem um desejo muito forte. Talvez você já está longe da pornografia há muito tempo, há um ano sem pornografia, ou há, sei lá, seis meses sem pornografia. O fato é que, nesse período, o desejo de ver pornografia, essa vontade forte, ela vai aparecer. Ela vai bater. Quer dizer, não é porque você parou de ver pornografia que você já está livre dela. Ela vai continuar te atormentando por um tempo. Aquela fissura, a palavra é essa mesmo, a fissura mesmo, uma força, um desejo intenso. Parece que você tem que fazer aqui, desesperadamente, que isso vai aparecer, querendo ou não. Agora, como é que você consegue lidar com isso daí? O que você tem que fazer nesse momento? É muito simples a gente conseguir entender isso. A maior parte das pessoas, elas têm aquela reação, né, de que eu vou lá para o fórum, né, ah, Miguel, acabei de me masturbar aqui, acabei de ver pornografia, agora eu vou lá, eu vou mandar mensagem para o Miguel, eu vou falar no grupo do Recomeço, eu vou falar com os meus colegas lá, do grupo, eu vou para os fóruns, enfim, eu vou deletar toda a pornografia que eu tenho, e agora sim, a partir de amanhã, eu estou limpo e nunca mais vou voltar nisso. É claro que esse é o jeito errado de lidar com a situação. Esse é o jeito muito errado de lidar com esse momento de fissura. 90% das pessoas caem na pornografia, caem na masturbação, porque elas não conseguem agir antes, elas não conseguem agir no momento que o impulso está muito forte, elas vão deixar para agir só depois, só depois que elas já caíram, com promessas e promessas e promessas e promessas e promessas. No meu tempo de experiência, no meu tempo atendendo gente, no meu tempo aqui lidando com esse assunto, sei lá, uns 6 ou 7 anos lidando com esse assunto, o que eu sei é que você precisa começar a agir, não quando tudo estiver já acontecido, mas quando a coisa começar a acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, uma época em que você está, sei lá, fazendo faculdade, ou que você está fazendo um doutorado ou mestrado, ou você está fazendo, sei lá, está uma semana de prova na sua escola. Você está com uma semana de prova, você tem muita pressão e é tenso passar por uma semana de prova. É tenso passar por prova, mais prova, mais prova, mais prova, não é? Mas a semana de prova, a semana de exame, ela passa. A semana de entregar material, entregar material, entregar relatório, entregar coisa, no doutorado ou mestrado, passa. Então, da mesma forma, o impulso forte para consumir pornografia, da mesma forma como uma semana de prova, uma semana de exame, uma semana de intenção passa, ou também passa esse desejo aqui. O grande problema é que as pessoas não sabem o que fazer. Muito bem. O que você precisa fazer para poder lidar melhor com essa situação? Não adianta você tentar ficar patinando, patinando no gelo. Patinando no gelo, tentando aprender com pessoas que não sabem te ajudar, com pessoas que fingem que estão... O sujeito começou a sair agora, faz, sei lá, dois meses que ele não viu pornografia e ele já quer te ensinar alguma coisa. Isso não vai funcionar. Muitas vezes o sujeito está te enganando, simplesmente. Você precisa de um método eficaz que realmente te ensine a identificar os teus gatilhos antes que a coisa piore, antes que você comece a cair mais, antes que isso continue atrapalhando o teu trabalho, atrapalhando o teu relacionamento, atrapalhando o teu casamento. O que você precisa é de um método realmente eficaz para recomeçar tudo isso. Mais ainda, você deve prestar atenção em um conceito chamado coping strategy. Isso em inglês, em português, a gente vai chamar aqui de estratégia de enfrentamento. O vício em pornografia, o problema da masturbação e, mais ainda, no momento em que você sente essa urgência, essa fissura, esse desejo gigantesco de ver pornografia ou de se masturbar, você, presta atenção, você tem usado isso como uma estratégia de enfrentamento com seus problemas reais, para traumas não resolvidos, para situações de desconforto, você precisa começar a desenvolver novas estratégias de enfrentamento e, para fazer isso, você precisa aprender como fazer isso. Você precisa aprender como desenvolver as suas próprias habilidades para enfrentar as situações da vida, as situações que vêm da sociedade, que vêm da sociedade de doentia, que vêm das pressões de trabalho, que vêm, enfim, das N pressões que circundam a tua vida. Você precisa começar a desenvolver novas estratégias de enfrentamento, porque na hora H, enfim, na hora H, meu amigo, na hora H, meu caro, você precisa saber lidar com a situação e não depois que ela passar, e não só depois que ela passar. Mais ainda, você precisa de pessoas com você, você precisa de pessoas estando junto com você. Você não vai sair da pornografia, você não vai conseguir lidar com essa vontade forte, se você não tiver ninguém te apoiando, se você não tiver ninguém te ajudando. Se você não tiver uma esposa, se você não tiver namorado, se você não tiver uma comunidade, como a gente tem uma comunidade dos alunos do Recomeço, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. O sujeito está ali, um apoiando o outro o tempo todo. Se você quiser saber mais sobre o Recomeço, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar ali, você já vai saber como é que funciona. Faça parte do Recomeço. É fenomenal, gente, a diferença que faz ter uma comunidade e não ter. Ter um grupo de pessoas te apoiando, te apoiando, te apoiando, te apoiando, te apoiando, e não ter. Não tente passar por esses momentos de fissura sozinho. E aí a coisa vai ficando cada vez mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, e ainda mais fácil. Então, recapitulando, o que você deve fazer nos momentos em que a vontade forte bater, presta atenção, não adianta sair para tomar um cafezinho. Não adianta sair para dar uma volta. Não adianta tentar se distrair. O que você precisa fazer é desenvolver estratégias de enfrentamento. Isso é a única coisa que vai fazer com que você, nesse momento, consiga sair tranquilo desse impulso. A gente está aqui perto da água, a gente está aqui perto de uma cachoeira, mas isso lembra muito água, e a água a gente consegue lembrar de mar. E a onda do mar, ela lembra muito bem essa história de vontade forte. Porque a onda do mar, ela tem três movimentos. Ela vem, ela recua, né? O mar recua, ele forma a onda, e a onda quebra. Em primeiro lugar, ela recua. Em segundo lugar, ele forma a onda. Em terceiro lugar, ela volta. Lidar com essa urgência, com essa fissura, com esse desejo forte, é surfar uma onda dessas. Você deixa vir, você surfa essa onda, você entra nela, você deixa a onda quebrar, você deixa ela voltar. Você deixa ela voltar. Você precisa surfar essa onda e desenvolver habilidades de enfrentamento, estratégias de enfrentamento. Ficar, vamos dizer assim, inativo, ficar na passividade, não vai te ajudar a não cair. Se você não fizer nada, se você não entrar para surfar a onda, se você não desenvolver estratégias de enfrentamento, e se você não tiver uma comunidade que te dá suporte nesse momento, e você ficar meramente passivo, você vai cair, com certeza. Beleza? Gostou do vídeo de hoje? Deixa teu like, deixa embaixo aí novamente o que eu estou vendo e estou aqui. Se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito, se você quer conferir um pouco mais sobre o meu curso, sobre o Recomeço, são mais de 20 horas, eu vou deixar o link aqui para você. Fique à vontade para participar dessa comunidade, dessa família maravilhosa, que está se levantando, já são mais de 1.500 alunos, muitos resultados positivos. De qualquer modo, continue aqui conosco, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.